Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos falar sobre o movimento plano geral, como caracterizar o movimento relativo entre os pontos e construir o diagrama de acelerações. Aqui nós temos um sistema onde a aceleração do ponto A é de 3 metros por segundo apontando para a direita e a velocidade angular da barra AB é de 4 radianos por segundo no sentido anti-horário. Então aqui eu vou indicar a aceleração de A e já vou indicar também a rotação que existe aí com essa velocidade angular no sentido anti-horário. Então o nosso ômega está apontando nesse sentido. Dessa forma nós podemos entender que a aceleração de B está ao longo dessa linha. Da forma como está deslocando aqui, eu vou indicar que a aceleração de B está apontando para baixo. E agora nós vamos fazer a composição desse movimento. Aqui nós temos um caso de movimento plano geral, que seria o deslocamento do ponto A mais o deslocamento do ponto B com essa velocidade angular. Para isso, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que esse movimento é igual ao quê? Vou indicar aqui, fazer uma representação dessa barra. Ele vai ter uma composição de movimento onde ele vai ter a translação aqui, o vetor de aceleração de A, ele aparece nessa linha e também aparece nessa linha aqui. Isso vai ser o quê? O movimento de translação. Só que nós temos que pensar que existe também um movimento associado, que é o movimento de rotação em torno desse ponto. Então, para fazer a rotação em torno de A, nós vamos ter aqui uma indicação onde eu vou considerar que A é um ponto fixo, aqui nós temos o ponto B, e vou trabalhar com a aceleração relativa entre A e B. Então, para isso, nós sabemos o quê? Aqui nós temos o ponto A e aqui nós vamos trabalhar com a relativa. Nosso ω está apontando nesse sentido, que já foi dado. Nós vamos ter que um vetor vai apontar no sentido de B para A. Então, aqui nós teríamos o ponto B. Então, vai existir um vetor aqui apontando de B para A. Esse vetor eu vou chamar de aceleração de B em relação a A, normal. E nós vamos ter um vetor apontando aqui, ao longo dessa linha, que ele vai ser a aceleração de B para A, tangencial. E esse vetor aparece devido ao quê? Devido a um alfa. Eu posso adotar tanto para a direita, ou tanto no sentido horário, quanto no sentido anti-horário. A mesma coisa aqui, eu posso apontar para a direita ou para a esquerda. Tanto faz. Eu vou indicar aqui, só para a gente poder entender como vai funcionar, eu vou colocar esse alfa apontando para cá, e eu conheço aqui a direção de B para A. Com isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir um diagrama de acelerações, para a gente poder depois colocar os valores na equação. Então, aqui, na construção desse diagrama, eu estou supondo que o B tem uma aceleração apontando para baixo, então ela está no eixo Y. Nós sabemos que a aceleração de A, ela está apontando para a direita, então já foi colocado que ela é para a direita. Então, aqui, a aceleração de A. A partir de A, vai aparecer aqui, ó, um vetor que vai ser o vetor normal, que seria esse vetor aqui, ó, apontando de B para A. Então, aqui, eu vou colocar que é o nosso vetor aceleração B para A normal. Vai aparecer um outro vetor aqui, que ele vai coincidir com a chegada no ponto B. Então, vou até estender aqui, e esse vetor, ele vai ser o quê? Ele vai ser o nosso vetor aceleração de B para A tangencial. E esse vetor depende de α. Aqui, nós temos o ângulo θ, que vai ser o mesmo ângulo θ que nós vamos ter aqui. Eu já até falei no vídeo anterior sobre isso, né, a importância desse ângulo θ. E aqui, nós temos também o mesmo ângulo θ, aparecendo nessa posição. Então, aqui, nós temos o nosso vetor aceleração de B, e a partir daí, nós podemos pensar em construir a equação. Uma outra maneira seria, se o A apontasse para a esquerda, né, que não é o caso, mas se ele estivesse apontando para a esquerda, a construção seria muito parecida, né? Eu teria lá um vetor A apontando para a esquerda, teria um vetor B apontando para baixo. A partir de A, eu vou ter ali o vetor aceleração normal, que ele vai formar o mesmo ângulo θ que nós temos aqui. Então, esse vetor aceleração normal de B para A, ele apareceria aqui, aceleração de B para A, normal, e um vetor aqui, aceleração de B para A tangencial. E aí, eu conseguiria fechar o polígono de acelerações. Aqui ficaria aceleração de A, aqui ficaria aceleração de B, e eu consigo fechar o polígono de acelerações. Então, na construção que nós fizemos aqui, nós vamos montar o quê? Nós vamos montar uma equação. A aceleração de B vai ser a aceleração de A mais a aceleração de B A. Essa aceleração de B A eu posso dividir em duas partes, como nós já vimos, né? Então, a aceleração de B vai ser a aceleração de A mais a aceleração de B para A, normal, mais a aceleração de B para A, tangencial. Lembrando que a normal depende da velocidade e a tangencial depende da aceleração. No caso, fazendo aqui a montagem dessa equação para encontrar a aceleração de B, nós vamos dividir em X e Y. Então, para X, nós vamos ter o quê? B, ele está apontando em Y, então ele não tem nada em X, então é zero. A aceleração de A, ela está em X. Então, nós vamos escrever a aceleração de A. O ômega eu vou usar de que forma? Eu vou usar olhando para esse vetor. Aceleração normal aqui, ó. Então, ele vai apontar, se eu projetar, vai apontar para a direita. Então, ele vai ficar mais o ômega quadrado vezes o comprimento da barra seno de teta. Mais, agora vamos olhar a componente referente à tangencial. No caso aqui, como nós estamos indicando na tangencial, ela vai ficar apontando para a esquerda. Então, ela não vai ser mais, ela vai ser menos, né? Eu vou projetar ela aqui. Então, ela vai ficar menos alfa, que eu indiquei dessa maneira, L cosseno de teta. Para Y, nós vamos ter a aceleração de B está apontando para baixo, então ela é menos AB. Não existe aceleração de A em Y, vou colocar zero. E vou pegar a projeção aqui. Agora, na projeção Y, essa aceleração normal, ela vai apontar para baixo. Projetando, ela aponta para baixo. Menos ômega quadrado L, agora, cosseno de teta. E no caso do... Deixa eu apagar aqui, que não ficou aparecendo. Aqui ficou. Menos alfa L cosseno de teta. E no caso da tangencial, também ela vai ficar como menos alfa L, só que agora, seno de teta. Com isso, nós podemos ter o quê? Calcular o ângulo teta. Então, aqui nós temos seno de teta e cosseno de teta, dá para a gente poder tirar por aqui. Comprimento da barra, a gente pode tirar por Pitágoras. É um triângulo 3, 4, 5. Então, L vale 500. E nós temos aqui que o ângulo de teta vai ser seno de teta vai ser o oposto sobre a hipotenusa. Então, 3 quintos. Cosseno de teta vai ser o adjacente sobre a hipotenusa. 4 quintos. Vamos substituir. Ele deu aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos usar aí, trabalhando isso aqui em metro, mas vai ficar, nós vamos ter o quê? Em x, zero. Aqui, 3 metros por segundo apontando para a direita. O ômega foi dado, que é um ômega de 4, então vai ficar 4 ao quadrado. O L é meio metro. Vezes, o seno de teta foi dado, que é de 3 quintos. Então, é 0,6 menos o alfa, vezes o L novamente, que é de meio metro, vezes o cosseno, que é de 0,8. Em y, nós vamos ter menos AB, que nós não conhecemos o valor, o zero, que é referente à aceleração de A, menos 4 ao quadrado, vezes L, que é meio, vezes o cosseno, que é 0,8, menos alfa, vezes meio, vezes 0,6. Pode ver que nós temos duas equações, duas incógnitas, e nós vamos encontrar o valor de alfa e o valor de aceleração de B. Então, resolvendo aqui, nós vamos encontrar para alfa um valor de 19,5 radianos por segundo ao quadrado e uma aceleração para B de 12,25 metros por segundo ao quadrado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, faça a inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. E aí